Se há uma palavra que nunca ocorre lá é pobres, justiça, transformação social, é o rosário, é a hóstia consagrada, é o cristianismo devocional que não implica mudança na vida. Teologia da libertação, um verdadeiro câncer dentro da igreja católica. Mas o que é a teologia da libertação? Como ela surgiu e quais são os seus problemas? É isso que eu venho te explicar neste vídeo. Olá pessoal, meu nome é Pedro, sou dono desse canal oficial CCMJ. Se você gostar do vídeo, peço encarecidamente, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Então vamos para o tema do vídeo, vamos desmascarar a teologia da libertação. Como surgiu? Bem, a teologia da libertação surgiu com o intuito de olhar para as pessoas mais pobres, mais humildes e mais carentes. Se a gente for olhar, nos anos 60 e 70, alguns teólogos queriam, a partir da fé cristã, explicar e pensar na situação de pobreza que ocorria ali nos países de terceiro mundo. Porém, houve um grande erro, quando esses teólogos tiraram o Cristo do centro e colocaram o marxismo. Esse foi o grande erro e o grande desvio da teologia da libertação. Tiraram o olhar do cristianismo, o olhar de Cristo e colocaram o olhar de Marx. Como assim, Pedro? Teologia com a filosofia marxista? Eu não estou entendendo. Bem, toda teologia precisa de uma filosofia. Por exemplo, quando você vai cultivar a terra, você precisa de uma enxada, não é verdade? Essa enxada é a filosofia. Ela dá sentido ali para aquilo que você está fazendo. No caso, ela dá um sentido, ela ilumina a teologia. Outro exemplo claro. Quando você está na missa e você está vendo ali a Eucaristia, acontece o momento da transsubstanciação. Transsubstanciação. A palavra substância, a forma substância, era usada por Tomás de Aquino e Aristóteles. Eles que falavam de substância. Isso é uma filosofia. Substância é uma filosofia. A substância das coisas. Então, veja bem. Quando eu prego uma teologia e ela não é compatível com o cristianismo, e se eu ver que ela também não dá para adaptar, eu tenho que cancelá-la. Esse é o caso da teologia da libertação. A filosofia que fundamenta ela não é compatível com o cristianismo. E nem dá para poder adaptá-la, porque ela é uma filosofia de origem atea. Ela vai totalmente contra os ensinamentos de Cristo. É só você ver o ensinamento mais básico. Eles pregam a luta de classes, o marxismo. Se você for olhar uma das frases do marxismo, deixa eu ler aqui para você. Diz o seguinte, a justiça no mundo só pode vir com a destruição do opressor pelo oprimido. Está praticamente declarando uma guerra. Mas, veja pelo fundamento cristão. O cristianismo não prega a destruição do opressor. Por mais que o opressor seja ruim, ele prega a conversão daquela pessoa pelo amor. Que só pode ser convertida e mudada através do bem, através de Cristo. Mas esse não é um dos piores pontos da teologia da libertação. Veja bem. A teologia da libertação também prega a espécie de um novo cristianismo. É algo que é extremamente absurdo, pessoal. Se a gente for olhar o que os teólogos da libertação falam. Veja aí o que Leonardo Boff, um dos grandes nomes da teologia da libertação, falou. Satanás é uma invenção humana. É um absurdo. Você sabe por que ele falou isso? Porque ele não acredita no sobrenatural. Ele basicamente cancela o sobrenatural. É isso que muitos teólogos da libertação fazem. Inclusive, alguns teólogos que estão dentro da igreja católica, ocupando os mais altos cargos. Quando você vai se confessar para um padre da teologia da libertação, ele fala. Precisa se confessar não. Isso é besteira. Negando os sacramentos. Negando o cristianismo. Negando os dons sobrenatural que Deus nos deu. Veja bem. Eles também pregam, por exemplo, Jesus realizava milagres. Jesus, quando um cego de nascença, eles olham para aquele milagre que Jesus fez e eles falam. Ei, Jesus ali não é um milagre se dá vista daquele cego, não. Ali é porque as pessoas não tinham noção e falavam que é milagre. Na verdade, aquela pessoa era uma pessoa que não se preocupava com os pobres, não ajudava os mais humildes. Era uma pessoa orgulhosa. E Jesus foi lá e mudou essa pessoa. Isso é um absurdo. Tira a divindade de Jesus e a capacidade que Deus tinha de fazer milagres e coisas sobrenaturais. A autoridade sobre o céu, sobre as doenças e sobre o inferno. Eles tiram a parte sobrenatural, a divindade, as coisas sagradas. Por isso que Leonardo Boff estava tratando mais ou menos como se fosse uma besteira ali no começo do vídeo. Ele falava sobre as TVs católicas. Dizia que ficavam muito sobre devoção, Eucaristia, Rosário e se esquecia dos pobres. Porque é isso que a teologia da libertação prega. Elas pregam somente o reino desse mundo e se esquecem do sobrenatural. Isso é um grande perigo e erro dentro da igreja católica. O pior, a teologia da libertação, ela não é uma ideia. Porque é uma ideia, como aconteceu com o arianismo, dizendo que Jesus não era Deus, a igreja. Cortou. Jesus é Deus. Pronto. A teologia da libertação, ela é um pensamento. Um pensamento que fica na cabeça das pessoas. E esse pensamento ocupa nos mais altos cargos do nosso clero. Então, quando uma pessoa vai se confessar e o padre olha para aquela pessoa e fala Não, minha filha, não precisa se confessar, não. Isso é um absurdo, porque foi o próprio Cristo que instituiu o sacramento da confissão. Tira Cristo e coloca o homem em si. Coloca o pobre. Veja, eu não estou falando que ajudar o pobre seja uma coisa ruim. É ruim fazer o pobre de fantoche. Fazer o pobre para poder eleger tais políticos. É ruim quando você vai na missa e você se esquece de falar o evangelho de Cristo e fala só sobre as questões sociais. Ah, Pedro, mas a igreja não pode se preocupar com as questões sociais? Pode. É por isso que existe a doutrina social da igreja. Que só ela basta. Não precisa de teologia da libertação, que muitas vezes anula os sacramentos e anula os milagres de Cristo.